Eu lembro quando nas antigas você me tirava Só porque eu não tinha um foguete tão veloz Hoje paga simpatia, ironia minha Se eu deixar essa cília da puna voz É que meu boot das antiga, hoje é um riquinha E a bicicleta já virou Ela me chama de vida, se eu for tua vida Juro da tua vida eu tenho muita dó Juro da tua vida eu tenho muita dó Tô chutando balde, desde nove e nove É que eu já fui pobre, agora eu vou forgar Gata se tiver solteiro Com nós se envolver Mas praticar a lei de não se apegar Tô chutando balde, desde nove e nove É que eu já fui pobre, agora eu vou forgar Gata se tiver solteiro Com nós se envolver Mas praticar a lei de não vai se apegar Só praticar a lei de não vai se apegar Só praticar a lei de não Eu lembro quando nas antigas você me tirava Só porque eu não tinha um foguetão veloz Hoje paga simpatia, ironia minha Se eu deixar essa cília da puna voz É que meu boot das antiga Hoje é um e quina E a bicicleta já virou Ela me chama de vida, se eu for tua vida Juro da tua vida eu tenho muita dó Juro da tua vida eu tenho muita dó Tô chutando balde, desde nove e nove É que eu já fui pobre, agora eu vou forgar Gata se tiver solteiro Com nós se envolver Mas praticar a lei de não se apegar Tô chutando balde, desde nove e nove É que eu já fui pobre, agora eu vou forgar Gata se tiver solteiro Com nós se envolver Mas praticar a lei de não vai se apegar Só praticar a lei de não vai se apegar Tô chutando balde, desde nove e nove É que eu já fui pobre, agora eu vou forgar Gata se tiver solteiro Com nós se envolver Mas praticar a lei de não se apegar Tô chutando balde, desde nove e nove É que eu já fui pobre, agora eu vou forgar Gata se tiver solteiro Com nós se envolver Mas praticar a lei de não se apegar Só praticar a lei de não se apegar Só praticar a lei de não se apegar Só praticar a lei Gata se tiver solteiro Gata se tiver solteiro Gata se tiver solteiro Gata se tiver solteiro